Santo é o nome do Senhor Aleluia Vamos só orar mais um pouquinho Pode ficar sentado mesmo De jeito que vocês se sentirem melhor Tá bom? Aleluia Pai, muito obrigado por mais esse culto Obrigado porque nós estamos com vida Obrigado porque nós podemos respirar o ar que o Senhor nos deu Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Senhor Para poder estar aqui te adorando Louvando e glorificando o teu santo nome Em nome de Jesus eu repreendo qualquer tipo de distração neste momento Toda preocupação vai embora Toda inquietação vai embora Tudo aquilo que pode te tirar do foco vai embora em nome de Jesus Que a tua mente venha se conectar com a mente de Jesus neste momento Que tudo aquilo que tem roubado as tuas forças Vai te retirar agora em nome de Jesus Que essa palavra venha penetrar no teu coração Que ela venha gerar uma mudança no teu caráter Que ela venha gerar uma mudança no meu caráter Em nome de Jesus Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Saint é o nome do Senhor Aleluia Aleluia Você que pode abrir a tua Bíblia Em Isaías 6 Em Isaías 6 Do 1 ao 8 Do 1 ao 8 Santo Santo Que diz assim Que diz No ano em que o rei Urias morreu Eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado O seu manto se estendia pelo templo inteiro E em volta dele estavam serafins Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam o corpo E com as outras duas eles voavam E eles diziam Em voz alta uns Para os outros Santo 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 é o Senhor Todo-Poderoso E a sua glória A sua presença gloriosa Enche o mundo inteiro O barulho das vozes dos serafins Fez tremer os alicerces do templo Que foi ficando cheio de fumaça Então eu disse Ai de mim Estou perdido Pois os meus lábios são impuros E moro no meio de um povo Que também tem lábios impuros E com os meus próprios olhos E com os meus olhos vi o Rei Em seguida Aqui no verso 3 Amém Antes de começar Vamos adorar o Senhor Por alguns minutos Amém Vamos encher este lugar de adoração Pode apagar a luz por favor Essa oração já faz parte da pregação Amém Transmissor Então Pode deixar aí no momento da palavra Glória a Deus Eu vou pregar orando Eu vou pregar En pregando Santo é o nome do Senhor Vamos encher este lugar de adoração Nós vamos remplir este lugar de adoração Santo é o nome do Senhor Aleluia Vamos fazer com que o céu desça neste lugar Você pode ficar da maneira que você se sentir melhor Amém Se você quiser levantar Você levanta Pode ficar sentado Deitado Você pode gritar Pode chorar Pode expressar a tua adoração Da maneira que você quiser esta manhã Vamos fazer com que o céu desça neste lugar E neste momento nós possamos falar uns para os outros Santo 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 é o Senhor Todo-Poderoso Que a sua glória enche o mundo inteiro Que a glória do Senhor possa encher este lugar Aleluia Aleluia Vamos encher este lugar de adoração Vamos lá Peça isso Peça que ele enche este lugar de glória E possamos estar neste lugar onde anjos e homens adoram o Rei da Glória Aleluia Aleluia Santo é o nome do Senhor Que o barulho dos anjos e serafins Possa tremer este lugar com o peso da glória de Deus Que o brilho dos anjos e serafins Passem o nome do Senhor Aleluia Vocês estão entendendo o que vai acontecer neste lugar Você que não compreende o que vai acontecer neste lugar Aleluia Vocês podem fazer algo Que este lugar possa ficar cheio de fumaça Que este lugar possa ser remplido de fumaça Vocês representam o fogo de Deus Vocês são braços para as nações Aleluia A brase está no DNA de cada um de vocês A brase está no DNA de cada um de vocês Nós estamos fazendo algo profético aqui Eu não sei se vocês estão entendendo Aleluia Aleluia Senhor, se pelo menos um Que vai entender o que está acontecendo aqui Eu já fico feliz Senhor, se há ao menos um aqui Que compreende o que estamos fazendo Eu já estou feliz Você é ferramenta para fazer a Suíça tremer A palavra de Deus diz aqui Que vai tremer o mundo inteiro A palavra diz que o mundo inteiro vai tremer Aleluia 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 Santo é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Aleluia Santo é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Que este lugar possa tremer Que este lugar possa encher de glória Que nós possamos sentir a Tua fumaça esta manhã Senhor Aleluia Fica ligado você que está aqui neste momento Se conecte com o nosso Pai Conhece-nos com o nosso Pai Aleluia Aleluia Seus lábios serão purificados esta manhã A glória de Deus vai passar neste lugar A glória de Deus vai passar neste lugar Se você quiser ver a glória de Deus é só pedir Se você quiser ver a glória de Deus Se você quiser ver a glória de Deus é só pedir Faça como Moisés Faça como Moisés Faça como Moisés Peça a Ele para você ver a face d'Ele Demande de ver a face Aleluia Aleluia Vocês estão preparados para ver Deus? Vocês estão preparados para ver Deus? Ou vocês estão com medo como o povo que seguia Moisés? Ou vocês estão com medo como o povo que seguia Moisés? O povo pediu para Moisés Ei Moisés Sobe você o monte Porque nós estamos com medo da voz de Deus O povo disse a Moisés Moisés Vá atrás e monte no mundo Porque nós temos medo Aleluia Vocês estão preparados para ver Deus? Vocês estão preparados para ver Deus? Será que eu estou preparado para ver Deus? Estou preparado para ver Deus? Será que eu estou preparado para ver Deus? Ou que eu falo que eu acredito? Est-ce que eu estou preparado para ver Deus? Ou que eu estou com medo de me relacionar com Ele? Ou est-ce que eu estou com medo de subir ao monte para ouvir a tua voz? Est-ce que eu estou com medo de subir ao monte para ouvir a tua voz? Aleluia Aleluia Se vocês querem ver Deus Peça a Ele esta manhã Se você quiser ver Deus Demandei-lui Vamos Abre o teu coração Abre o teu coração Abre o teu coração Diante do teu Pai Obre o teu coração Au rei face a teu Pai Deus quer purificar você esta manhã Deus quer perdoar os seus pecados Para que você seja curado Essa manhã é uma manhã de cura Os anjos do Senhor estão neste lugar Vamos fazer o inferno estremecer aqui hoje Vocês são soldados Soldados curados Soldados curados se tornam uma grande ameaça para Satanás Por isso precisamos ser curados e nos posicionar esta manhã Aleluia Aleluia O primeiro passo para você ser curado É você fazer como o profeta Isaías Dizer, ai de mim Estou perdido Pois os meus lábios são impuros E eu moro também num lugar onde o povo tem lábios impuros Isaías confessou a sua fraqueza Ele pediu perdão E depois ele foi curado para ser enviado Aleluia, isso que nós temos que fazer Confessar as nossas culpas, as nossas fraquezas Confessar as nossas faiblesses Pedir a Deus para tocar em nossos lábios com brasas Com brasas do altar Tirar toda a perversidade de nossas vidas Depois que Isaías foi curado Depois que a brasa tocou em seus lábios Deus falou assim Quem eu enviarei? E Ele falou Eu Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eu sou aqui, Senhor O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus As pessoas não aguentam mais Ser afligidas por Satanás e seus demônios Precisamos fazer algo por essas pessoas Que eu e vocês Possamos abrir as nossas bocas e dizer Eis-me aqui, Senhor Eu sou aqui, Senhor Envoie-me 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 Eu quero fazer parte do teu exército Eu quero fazer parte do teu exército Cura-me, Senhor Para que eu possa ir à guerra Guéris-me, Senhor Para que eu possa ir à guerra Eu não tenho mais medo Eu não tenho mais medo Porque o Senhor está comigo E eu quero te ver, Senhor E eu quero te ver, Senhor Mostre-me tua face Mostre-me tua glória Aleluia Aleluia Santo 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 Aleluia Aleluia Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui esta manhã? Glória a Deus Glória a Deus O Senhor Ele quer te escolher como um guerreiro esta manhã Ele quer te escolher como um guerreiro esta manhã Mas você precisa querer Mas você precisa renunciar às suas vontades Você precisa renunciar às suas vontades E fazer a vontade do Pai E fazer a vontade do Pai Porque a vontade dele é perfeita Porque a vontade dele é perfeita A vontade dele é boa A vontade dele é agradável A vontade dele é agradável Aleluia Aleluia Não tem como servir a Deus e a nossa natureza humana Nós precisamos escolher Nós precisamos escolher Quem agradar A quem nós queremos lutar Não tem como você agradar a dois senhores Não tem como você sentar em duas mesas O Senhor te chama para sentar na mesa dele esta manhã O Senhor te chama para sentar na mesa dele esta manhã Amém Vocês estão entendendo? Não tem como sentar em duas mesas Não tem como sentar na mesa de Jesus E sentar na mesa do mundo É a palavra de Deus que diz Não tem como agradar a dois senhores A palavra de Deus diz Que as pessoas que estão enraizadas neste mundo Se tornam inimigas de Deus Aleluia Jesus pagou um alto preço por você Jesus pagou um alto preço por você Jesus pagou um alto preço para te dar o direito de sentar na mesa dele Jesus pagou um alto preço para te dar o direito de sentar na mesa dele Jesus pagou um alto preço para te dar o direito de sentar na mesa dele Ele te comprou simplesmente para falar Ei filho, tem uma mesa para você Tem um banquete para você Jesus tem prazer em estar perto de você e Ele ama quando você o convida para tomar um cafezinho com Ele Ele ama quando você o convida para tomar um café com Ele todas as manhãs Amém que a tua mente essa manhã possa ser controlada pelo Espírito Santo para que você tenha a vida eterna e a paz nós não devemos viver como o mundo diz que nós temos que viver nós não devemos viver no padrão do mundo para ser aceito por Ele porque aqueles que vivem segundo o padrão do mundo se tornam inimigos de Deus Isaías, ele vivia no mundo no meio de um povo impuro Mas ele se arrependeu e o arrependimento sincero dele gerou uma mudança no seu caráter e ele passou a viver baseado na palavra de Deus ele passou a viver ouvindo a voz de Deus Ele começou a viver em ouvindo a voz de Deus a palavra de Deus ela nos alerta da morte espiritual a palavra de Deus ela nos alerta a palavra de Deus a palavra de Deus nos corrige ela confronta o nosso caráter ela confronta o nosso caráter e ela diz que nós teremos afflições mas ela também diz que nós teremos paz mas ela diz que nós teremos paz a palavra de Deus é o nosso manual de como viver bem Romanos 8.12 diz assim que nós temos a obrigação de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana quando o verdadeiro arrependimento é gerado em você você entende que a tua obrigação é de viver como Jesus viveu como Jesus a vécu ele te chama sei de santos como eu sou santo sei de santo como meu pai é santo porque se nós vivermos de acordo com a natureza humana se nós vivermos de acordo com o que o mundo está vivendo nós podemos morrer espiritualmente nós podemos morrer espiritualmente vocês estão entendendo? vão compreender? como eu falei da última vez está difícil a gente identificar quem é cristão hoje e quem não é como eu disse a última vez é difícil de ver quem é chrétien ou quem não é cristão hoje a gente fala muitas vezes dos extremistas mas nós estamos iguais quando nós vemos algo que nós não concordamos nós lançamos palavras de maldição nós ficamos com raiva nós queremos brigar nós falamos isso é uma afronta ao nosso Deus se eu te falar algo Deus não precisa de você para defendê-lo ele é o todo poderoso ele está acima de todo poder ele não precisa de você para defendê-lo mais uma vez ele não precisa de você para defendê-lo ele só quer que você age como Jesus agiria ele quer que você agisse como Jesus agiria você está entendendo isso? você compreendeu isso? Jesus falou isso para mim e você tem que agir como eu agiria você vê algo que não é de acordo com o que você acredita de acordo com a tua fé você quer matar você quer lançar a palavra de maldição tomara que morra mexeu com o gido do Senhor tomara que morra ele a touchado o oi do Senhor que morra ele a afrontou a fé cristã tomara que morra ele a afrontou a fé chrétiena que morra se nós agirmos assim não estamos sendo diferentes dos extremistas que matam você pode não matar com a arma mas você está matando com palavras a palavra de Deus diz que as palavras podem matar que as palavras podem matar tanto que Deus fala a palavra que sai ela não volta vazia ou ela traz morte ou ela traz vida e Jesus nos chamou para abençoar amém devemos viver pelo Espírito de Deus para que possamos viver espiritualmente porque o Espírito que recebemos de Deus não nos torna escravos e não faz com que tenhamos medo pelo contrário ele nos torna filhos de Deus aleluia o Espírito que você recebeu do Senhor te dá o direito de se tornar filho de Deus o Espírito que você recebeu de Deus te dá o direito de ser filho de Deus você pode dar uma glória por isso aleluia e o mais lindo de tudo é como Deus nos ama o Espírito de Deus se une com nós para afirmar que nós somos filhos de Deus aleluia aleluia o Espírito de Deus se conecta com o nosso para confirmar quem nós somos em Deus que nós somos filhos que eu sou filho que você é filho que tu é filho amém vocês são filhos amados e Ele ama cada um de vocês você que está nos assistindo Deus te ama você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus e Ele quer que você aja como filho Ele quer que você faça como Jesus faria diante das dificuldades diante das afrontas Jesus nos alerta que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem Jesus nos diz que nós devemos prestar por aqueles que nos perseguem se você vê algo que está sendo perseguido que o Evangelho está sendo perseguido Jesus só pede para que você ore por Ele o maior momento que a Igreja de Jesus cresceu foi no momento de perseguição porque eles saíram da zona de conforto Jesus não quer que você fique rebatendo que você fique discutindo faça pelo menos o que Ele pediu ore por aqueles que estão perseguindo ore por aqueles que estão perseguindo o Evangelho para que eles se convertam para que eles possam encontrar a paz como você encontrou Amém Jesus Ele quer te enviar Ele quer te curar Ele quer te preparar para a batalha Amém deixe ele doido por isso que a gente é meio maluco a si mesmo porque nós somos soldados de Jesus e os soldados de Jesus não vão ser soldados normais tem aqueles que vão ser mais padrão mas tem aqueles meio doidos amém amém no mundo espiritual é igual é como se fosse numa guerra mesmo física e deixa eu te falar uma coisa soldado parado ele leva chumbo ele se torna um alvo fácil não sei se vocês já assistiram filmes de guerra mas os soldados eles estão sempre em movimento eles estão sempre atentos eles não ficam parados porque ele parado ele não vai ter utilidade nenhuma e no mundo espiritual é a mesma coisa se você estiver paralisado para Satanás você é um a menos você não vai fazer diferença nenhuma no reino do céu se você estiver paralisado pelo contrário você vai levar chumbo de Satanás ele vai dar flechado em você ele vai flechar a tua mente lançando palavras tentando te derrubar então você precisa fazer algo você precisa ser ousado você precisa ser extravagante na presença de Deus você está diante de um exército de Deus agora neste momento você faz parte deste exército você faz parte desta armada amém pode apagar a luz já por favor e é impossível um soldado ver a glória de Deus e ficar indiferente como se nada estivesse acontecendo se estão entendendo você compreendeu? aleluia Senhor aleluia Senhor ele te convida a ficar de pé vamos lá santo é o nome do Senhor 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 você tem a liberdade neste momento para expressar aquilo que você está sentindo deixa eu te falar algo lê-me te dizer algo soldado ele chora soldado ele grita soldado ele dá tiro soldado ele dá flechada no diabo e os seus anjos os seus demônios soldado ele marcha ele luta e você faz parte você faz parte do exército do Senhor e ele te escolheu o primeiro então esta manhã é uma manhã em que você vai expressar aquilo que você está sentindo neste momento se você sente que você é um soldado de Deus se você tem a convicção de que ele te chamou você precisa agir como soldado ter a postura de um soldado como eu disse o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus como eu disse o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus eles não aguentam mais serem afligidos por Satanás eles estão esperando o exército dos filhos de Deus se manifestar pessoas que fazem parte da tua nação estão morrendo porque nós como soldados de Cristo não estamos fazendo nada esta manhã é uma manhã de despertar ele te chamou primeiro ele te chamou primeiro ele te chamou primeiro ele te chamou primeiro vamos lá manifeste aquilo que você está sentindo esta manhã ele vai começar a liberar armas novas esta manhã ele vai começar a livrar des armes nouvelles a ousadia já foi liberada sobre você a extravagancia já foi liberada sobre você a extravagancia já foi liberada sobre você vamos lá o fogo de Deus está sendo liberado sobre este lugar o fogo de Deus está sendo liberado sobre este lugar peça para ele tocar em teus lábios com brasas que vêm do altar demande-lui de touchar tes lèvres com as presas que vêm do l'hotel o que lemos em Isaías diz que os serafins quando eles cantavam estremeciam o mundo inteiro e a palavra de Deus eu quero te ver peça para ele esconder na fenda da rocha demande-lui para que ele te cace na presse do rocher aleluia a Deus aleluia a Deus aleluia a Deus aleluia a Deus vamos 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 expressa a tua adoração como soldado como soldado esta manhã como eu disse soldado parado leva chumbo levanta as tuas armas elevei vos armas levante os teus escudos elevei vos bucliers nós estamos vivendo uma batalha e você foi chamado você foi escolhido para lutar esta guerra e tu as été appelado para viver esta guerra e a palavra dele diz a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue e a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a chair nem o sangue é contra a principada e a potestade das trevas a nossa luta não é quem está confrontando o evangelho de Deus a nossa luta não é quem está confrontando o evangelho de Deus a nossa luta é contra os principados e potestades que estão por trás disso a nossa luta é contra as principais que estão derrière cela e você foi chamado para lutar e tu as été appelado para lutar você foi chamado para guerrear tu as été appelado para fazer a guerra você foi chamado para marchar tu as été appelado para marcher vamos vamos encher este lugar de adoração vamos encher este lugar de adoração vamos encher vamos encher vamos encher vamos encher Espírito Santo, dê liberdade neste lugar. 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 Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Eu quero olhar a parte daquele que eu amo e me dá. Na presença é o meu lugar. Quero olhar a parte daquele que eu amo e me dá. Na presença é o meu lugar. Quero olhar a parte daquele que eu amo e me dá. Na presença é o meu lugar. Quero olhar a parte daquele que eu amo e me dá. Na presença é o meu lugar. Em tua presença é o meu lugar. Em Tua presença Em Tua presença Mostra-me com glória Mostra-me com glória Mostra-me com glória Mostra-me com glória Eu vejo a nuvem Vamos, entre nela Mostra-me com glória Vamos, entre nela Mostra-me com glória Eu vejo a nuvem Tu, Pietro, pela Eu vejo a nuvem Tu, Pietro, pela Eu vejo a nuvem 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 Mostra-me com as olhas 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 Algo profético e algo novo Vai ser liberado sobre a tua vida esta manhã Você que se sente na posição de soldado Eu queria te chamar aqui na frente Vamos orar Aleluia 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 Santo é o nome do Senhor Algo novo sendo liberado aqui Eu quero liberar algo profético sobre a sua vida Não precisa ter medo porque é algo bom É algo que vem da parte de Deus Santo é o nome do Senhor É o nome do Senhor Eu queria te chamar os obreiros que não estão em escala Vem aqui pra frente Vocês são soldados Vocês são linha de frente Vocês são soldados Vocês são linha de frente Vocês são soldados A glória de Deus está neste lugar É a glória de Deus E a glória de Deus Vamos peça pra que Ele te encha Não é o tempo que você o abrir A glória de Deus Vamos não tenha medo Ainda há espaço aqui na frente Vamos lá Pode chegar mais perto Pode chegar mais perto Vamos a nuvem de glória está neste lugar A nuvem de glória está neste lugar A nuvem de glória está neste lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá